Cachimpum! Eu ganhei! Você põe o lixo pra fora! De novo! Coelhinho! Mega explosão! Mega explosão não existe! Agora põe o lixo! Cachimpum! Embate! Quem vai jogar o lixo? Uma fênix! Um portal! Um portal não existe! Você joga o lixo! Voltamos logo com Carter e Briggs! Dá pra chorar, bro? Eu não aguento mais! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Aumentar a fogueira! Ah não! Eu vou fazer uma maior ainda! Não! Eu vou fazer uma maior! Viu? Adeusinho frio! Cara! Ahahah! Ahahahah! Ahahahah! Claro que dá! Se liga, eu vou pegar a pimenta. Eu posso fazer tudo, bro! Toma isso, cabeludo! Pare com isso! Olha, uma mola colorida! A gente vai ganhar essa batalha de bandas de olhos fechados! E agora, é hora de rock and roll! Com o Incrível Zeta e sua banda! Bora quebrar tudo! Isso! Boa tarde, senhor! Por favor! Olha! Eu sou um pirata! Minha vez! Admirem meu poder! Eu sou um osco, seu gordinho! Vá parar com isso!